Não será tão fácil quanto parece. Saiba tudo sobre Bahia Criciúma, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil em Salvador, depois da vinheta. Fala galera do YouTube, beleza? Chegando para mais um conteúdo para vocês aqui no canal, fedindo, por favor. Hoje tem Bahia Criciúma, jornada esportiva, eu, Caio Santos, Antônio Jacos, Caio Ramos na técnica para Bahia Criciúma. Então você já sabe, está chegando lá, vai lá, ativa o sininho, deixa o seu like, inscreva-se, ative o sininho. É importante, mais de 60% das pessoas que assistem o conteúdo não ativam o sininho. Então é necessário ativar o sininho, divulga o canal, o YouTube está deixando a gente de lado, está querendo que a gente pare com isso. A gente não quer parar para fazer isso por vocês, por uma transmissão com mais qualidade e com mais jeito de torcedor do Bahia para você que gosta desse tipo de conteúdo. Vamos falar de Bahia Criciúma, jogo que acontece hoje, 19 horas, pela Copa do Brasil. Copa do Brasil que chega na sua terceira fase, o Bahia que já chegou aí bem nessa terceira fase, teve dois jogos aí bem complexos. Nas duas primeiras, passando de fase e caminhando nessa seara aí de Copa do Brasil, é importante trazer os confrontos do Tricolor que fizeram parte dessa história. Antes, o Criciúma passou pelo Operário de Mato Grosso com o empate em 0x0, um jogo onde o Criciúma tinha vantagem e passou pelo empate em 0x0. O Bahia foi ao Maranhão, goleou o Motoclube por 4 tentos a 0. Na segunda fase, aí nós tivemos um confronto do Tricolor com o Caxias, um empate em 2x2. A gente passou nos pênaltis pelo placar de 6x5, um placar difícil, um jogo difícil, a gente botou aí uma virada depois de estar tomando 1x0 e foi aos pênaltis com 2x2. Já a equipe do Criciúma, ele fez um duelo amarelo junto com o Brasiliense na boca do Jacaré. Foi 1x1 o jogo e o Criciúma passou nos pênaltis pelo placar de 3 tentos a 1. E aí, essas equipes se defrontam na Arena Fonte Nova pela terceira fase da Copa do Brasil. E aí tem toda uma história entre Bahia e Criciúma. E aí a curiosidade do dia está em 10 jogos na Arena Fonte Nova, o Criciúma jamais venceu o Bahia. Foram 5 empates, 5 vitórias do Esquadrão de Aço. Pela Série B foram 5 jogos, foram 4 jogos com 4 empates, com 4 triunfos do Bahia e nenhuma derrota. Pela Série C foi 1 jogo e 1 empate. Pela Série A foi 1 triunfo do Bahia e 4 empates. Em 10 jogos o Criciúma jamais venceu o Bahia aqui em Salvador. No total de confrontos foram 22 confrontos com 8 vitórias do Bahia, 7 empates e 7 derrotas. O Criciúma, o Criciúma, vencendo sempre o Bahia em Criciúma. Então, é um duelo bastante equilibrado entre as duas equipes. O maior triunfo em casa foi um 2x0 para o Bahia em duas oportunidades na Série B de 2008 e na Série B de 2018. O maior placar a favor da equipe catarinense foi um 4x1 na Série B de 2005. Então, a jogada lá é sempre muito difícil. Então, a gente sabe que o duelo vai ser extremamente complicado entre Bahia e Criciúma. Para o Bahia, Rogério Ceni deverá acenar com algumas mudanças. A principal delas é a volta de Vitor Cuesta depois da cirurgia no nariz. Ele havia acenado com essa possibilidade na entrevista coletiva e acredito que ele vai fazer mais uma ou duas mudanças no time. Eu apostaria em Gilberto na lateral direita, apostaria em Carlos Depena no meio de campo e apostaria em Biel ou Ademir na frente, a depender do esquema de jogo que ele monte. Então, sendo assim, o time provável deverá ser Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Cuesta e Juba, Caio, Jean, Depena, Cauli e Biel e Everaldo na frente. Esse deve ser o time do Bahia que vai enfrentar a equipe do Criciúma. Expectativa de casa cheia para o jogo às 19h. Vou trazer aí o meu amigo lá de Criciúma que vai tratar dos assuntos aí do Carvoeiro que vem a Salvador depois de ter goleado a equipe do Vasco pelo placar de 4x0. Marco Burigo, setorista do Criciúma, fala com a gente agora no canal João Bahia. Olá, meus amigos aí da Bahia. Um forte abraço chegando aqui do sul do país com informações do Criciúma que está na Boa Terra para encarar hoje o time do Bahia pela Copa do Brasil. Criciúma foi muito bem no fim de semana, venceu o Vasco por 4x0 na Série A. Só que agora a Copa do Brasil tem que virar a chave, como os técnicos falam, e pensar com muito cuidado no Bahia. Há um respeito muito grande ao time do Bahia pelo time que tem do meio para frente. O Cauli, o Everton Ribeiro, são jogadores de fato muito respeitados aqui pelo Criciúma. O Criciúma, para esse jogo, há uma dúvida quanto ao esquema que o Tenkat vai utilizar, porque ele foi num 4-4-2 contra o Vasco, mas antes contra o Atlético Mineiro, ele usou o 4-5-1, que deu muito certo. Então, é provável que contra o Bahia, ele volte a usar o 4-5-1, né, para essa partida aí da Copa do Brasil. Lembrando que o jogo de volta é no dia 23, em Criciúma, às 19h. Provável que o Criciúma hoje, contra o Bahia, na Fonte Nova, deve ter Gustavo no gol, que atingiu a marca de seis pênaltis defendidos nessa temporada na defesa do pênalti contra o Vasco. O Claudinho pela direita, Rodrigo, o Wilker Angel e o Trauco pela esquerda. No meio campo, sem o Barreto, que foi expulso contra o Brasiliense. O Newton, volante, que era do Botafogo, mas foi revelado na Jacuipense aí da Bahia. O Meritão, ainda na proteção de zaga. Marquinhos Gabriel, Felipe Matheus, que é o craque da equipe, até aqui na temporada. E já há uns dois anos tem sido um dos destaques do time. E o Marcelo Hermes seria o quinto elemento aí do meio campo. No ataque, o bolace isolado. Se ele optar pelo 4-4-2, aí é o Hermes que faz à esquerda, o Trauco sai do time. E no ataque, a presença do bolace com o Éder. Criciúma precisa muito aí desse dinheiro, né? O que seria algo extraordinário para as finanças do clube. Esse valor de 3 milhões e 400 mil reais, caso passe pelo Bahia, né? E avance as oitavas de final da Copa do Brasil. Fechou, pessoal? Informações do Criciúma aqui para os amigos da Bahia. Convido você à jornada esportiva do canal João Bahia. Começando de 18h40 para Bahia e Criciúma. Com todas as expectativas para o jogo possíveis e imagináveis. Peço, por gentileza, que você que venha para a nossa jornada. Por favor, deixe aí o seu like. Se inscreva, comente, compartilhe. E venha com todo mundo para que a gente possa fazer uma jornada belíssima. Tamo junto. E um Bora Bahia. Tchau, tchau.